Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é o seu colega, o mago Frater Paulo, eterno estudante, pesquisador das ciências ocultas, mago pragmático e solitário, há mais de 11 anos aí, desde 2015, membro da Ordem Mística Fraterna Rosa Cruz Amorque, e eterno estudante das ciências ocultas, pesquisador, mago pragmático, bruxo, bruxo solitário, estudioso, pesquisador e praticante vários sistemas de magia, e estou aqui, me melhorando aqui, aos poucos, nessa matrix aqui, sou terapeuta holístico também, de formação, diplomado, tenho alguns cursos de ensino superior, e estou aqui, treinando o meu caminho no conhecimento, na sabedoria, e cada dia a gente descobre que a gente tem que aproveitar cada segundo da nossa existência para poder se desenvolver físico, mental, espiritual e emocionalmente, buscar uma evolução, uma melhora, um ser humano melhor, do que a gente foi ontem, melhorar no hoje, para se melhorar no futuro, sobre todos os aspectos, físico, mental, espiritual e emocional. Tá ok pessoal? Pessoal, vou fazer aqui um vídeo, para divulgar as prestações e serviços que o Mago Frater Paulo está realizando, vou começar aqui pelo tarô, se você quer fazer uma leitura de tarô, o Mago Frater Paulo, ele faz um atendimento via WhatsApp, ou chamada de vídeo pelo Google Meet, tá? E na qual eu tiro ali as cartas para o consulente, tiro a foto ali, e gravo um áudio explicando a tiragem da carta, tá? Quem quiser fazer uma leitura de tarô com o Mago Frater Paulo, eu uso o tarô de Wait e o Baralho Cigano, né? O tarô, ele, a consulta fica mais ou menos entre 45 minutos a 1 hora, o valor é R$50,00, você pode estar entrando no contato comigo direto por esse WhatsApp aqui, ó. Tá passando o carro do ovo aqui, porra, tá atrapalhando a gravação dos outros. Então, pode ligar no WhatsApp aí, 11, 997-28-3823, é o WhatsApp do Mago Frater Paulo, e pode estar agendando essa tiragem de tarô para ver, para mensurar como estão as suas energias, o valor é R$50,00, de preferência que o pagamento seja feito via Pix, uma coisa rápida, né? Quem não tem Pix, trate de agilizar, porque isso é um modo rápido de você tanto receber pagamentos, como você realizar pagamentos, entendeu? É uma coisa difícil você ir a uma lotérica, você enfrentar uma fila para pagar R$50,00 em uma consulta, sendo que você pode fazer isso no conforto do celular, basta você se interagir com as informáticas, com o mundo digital, fazer o seu cadastro de uma conta digital, fazer um cadastro do Pix, e você pode realizar suas transações econômicas, financeiras, pelo software, pelo site do Pix, entendeu? Do que você fazer um depósito bancário, que já é um trabalhoso, você tem que se deslocar em um banco, em uma lotérica, então faça pelo Pix, geralmente o pessoal paga para mim pelo Pix, agenda o dia e o horário, e é realizada essa leitura de tarô, mais ou menos de uma hora de leitura de atendimento, aí R$50,00 no depósito bancário ou no Pix, tá? Tem também aqui as minhas apostilas, depois eu vou fazer um vídeo de algumas apostilas que eu vou vender para um preço bem módico, ebook, apostila PDF aí de R$10,00, entendeu? É um livro, é um TCC, é uma experiência, uma teoria que eu peguei e estudei, me debrucei, dediquei meu tempo, dediquei pesquisa, horas e horas de traduções, peguei uma teoria mágica, magística, uma teoria mágica, eu apliquei ela na prática, e de lá eu colhei meus resultados, geralmente os meus ebooks são baseados nas minhas experiências práticas, não é invencionice da minha cabeça, um sonho, uma projeção astral, não, é uma coisa que eu peguei uma teoria, exemplo, eu peguei a Kabbalah, me debrucei em vários estudos da Kabbalah, fiz um ritual cifirótico, me dei esse ritual cifirótico, aconteceu isso, isso, isso comigo, por analogia, e por estudo, empenho, quanto você se dedicar, se você repetir esse método, você pode alcançar resultados semelhantes ao que eu alcancei, então é uma, são meus ebooks, meus livros, minhas apostelas são baseadas em experiências práticas, em teoria, junto com prática para colher resultados, então tem livros de magia prática, tem sistemas de igreja, piramidal, patchwork, esse patchwork é da minha visão, adaptado na minha visão, o que eu melhorei um sistema patchwork, que eu pude fazer para fazer uma melhoria no sistema patchwork, que eu deixei mais prático, nesse sistema patchwork, então é uma visão do Mago Frater Paulo, existe vários livros de patchwork, então esse curso é baseado nas minhas experiências práticas, tem demonolatria, tem curso de magia prática, então você pode estar acessando, esse conteúdo por um site, uma escola online que eu tenho, então tem cursos lá, com valores de 30 reais, até 150 reais, tem curso de radiestesia, tem curso de igreja, tem curso de magia prática, você quer aprender alguma coisa prática, um material que vai seguir o ebook, pdf, vai seguir vídeo aulas complementares, de links privados, da qual eu vou enviar para você, e um plantão de dúvida no seu whatsapp, você pode se cadastrar no polo do estudo, ou eu posso te mandar esse material pelo whatsapp, basta você ter um celular que você consiga ler pdf, tem a internet para você ver a videoaula de um link privado do youtube, e um plantão de dúvida, após você estudar você vai tirar dúvida, você vai escrever no seu diário magístico as suas dúvidas, você vai trazer até mim, a gente vai fazer um bate-papo, vou te orientar, não vou te abandonar, vender o curso para você virar as costas para você, vou estar te orientando a você fazer suas ritualísticas, vou te passar as dicas que eu uso nas minhas ritualísticas, vou estar te orientando ali como um treinamento, um tutor, um mentor, uma mentoria, passando as minhas práticas para vocês, entendeu? de modo simples, direto, sem enrolation, e um vínculo direto com o whatsapp, se também você quiser fazer uma chamada de vídeo pelo google meet, pode me chamar também, e a gente vai usar todas as ferramentas de aprendizagem para passar esse conhecimento para você, de modo simples, sucinto, prático e desmistificar que, nossa, a magia é tão complexa assim, nossa, são anos de estudo sim, você precisa se dedicar, tudo na vida você tem que se dedicar entendeu? se você quer fazer um bolo de chocolate, você tem que baixar a receita você tem que olhar os ingredientes, você tem que comprar os ingredientes você tem que dedicar uma hora para você fazer o bolo, você tem que preparar o forno então tudo na vida é uma dedicação, o quanto você está disposto a se dedicar que só vai vencer aqueles que se dedicaram, se tiver determinação, foco na sua verdadeira vontade entendeu? porque magia, a magia não é mágica, não é Harry Potter, não é uma questão mística de fé é uma questão de você pegar um conhecimento, pegar a sua energia mental e direcionar ela para um foco, para uma intenção você juntar energias, correspondências energéticas como velas, incenso, vela, entidades, deuses, daimons, demônios seja o que for, de energia correspondente para poder te ajudar a você realizar a focar no seu intento, então magia é manipular energias entendeu? é você ser ali o cozinheiro no fogão entenda que o altar é um fogão e você mago é o cozinheiro e os ingredientes ali para fazer a comida vai ser a magia, a transmutação dessa energia então você vai ter que transformar, transmutar energias e para isso existem meios, técnicas, conhecimento para você manipular as energias então você vai sair de uma concepção de um ser humano moldado numa matrix se você não tem a sua consciência outros vão te manipular se você não despertar a sua consciência para o mundo espiritual, para a sua realidade física mental, espiritual e emocional você vai ser moldado e dominado pela matrix pelo sistema, pelas pessoas então você tem que assumir você sendo mago, maga, você assume a sua realidade manipulando as energias que estão no seu entorno você cocria a sua própria realidade então a magia te coloca nesse patamar de um mero espectador da vida para o protagonista da sua realidade ou seja, você seja o deus e a deusa da sua realidade porque você vai se tornar como a fonte de inteligência universal que tudo criou, tudo plasmou você vai se tornar o deus da sua realidade o deus e a deusa da sua realidade se você tiver conhecimento de como trabalhar e entender como a magia funciona na sua vida então são cursos aqui baseados nas minhas, mais de 11 anos de prática baseados nas minhas experiências que posso agregar algo de bom como o mago praticante e solitário que eu sou que eu posso agregar passar de conhecimento para vocês vamos dar uma olhada aqui página 2 tá, isso aqui é o site isso aqui é o site da minha escola é o escola, mago, frate paulo é o colégio mago, frate paulo cursos de magias com mago, frate paulo então ao clicar nesse login aqui digita aí no seu buscador escola, mago, frate paulo crucify-me você vai encontrar basta você digitar mago, frate paulo você já vai entrar no link e lá você vai ter cursos gratuitos você pode entrar com um login uma senha, se cadastrar você já vai ter acesso a vários cursos gratuitos lá também é uma plataforma de estudo ligada a magia então lá vai ter cursos gratuitos palestras gratuitos basta você se cadastrar com um e-mail e senha um login sem venta e entra lá lá vai ter plataformas de como você pode comprar cursos pagos você vai pagar pelo pago de seguro paypal aí você acompanha lá caso você não queira estudar pela plataforma online eu te mando material via whatsapp via celular basta você ter um celular que leia pdf que você acesse vídeo vídeo pelo youtube e crie assim um canal de comunicação direto na qual você tira dúvida comigo então esse aqui é o link da minha escola quem se sentir à vontade entre lá que vai ser vai ter bastante conteúdo gratuito forante o conteúdo que vocês podem adquirir cursos lá pelo cartão de crédito pelo paypal pague seguro tenho aqui também um trabalho que eu faço como terapeuta holístico é o mago frate paulo é terapeuta holístico eu tenho um curso certificado e a minha especialidade é parte de energização trabalhando com radiestesia e radiônica gráficos radiônicos e mesas radiônicas consigo equalizar a energia da pessoa tirar de um padrão mais negativo para elevar uma frequência mais elevada corte de demanda feitiços proteção gráficos de proteção gráficos de abertura de prosperidade tudo isso é trabalhado para resolver as dores e os problemas que a pessoa que o cliente está passando um bloqueio financeiro um bloqueio amoroso um bloqueio de demanda foi demandado chacras em desequilíbrio então eu posso fazer uso de pirâmides de cobre pêndulos cristais pedras gráficos mesas radiônicas conforme você está vendo essa foto então essa é uma parte que eu tenho conhecimento de aromas de ervas de fitoterapia entendeu de radiestesia de radiônica mas eu sou especializado em radiestesia radiônica que é uma ciência espiritual não é medicina é uma terapia complementar energética para você trabalhar junto com a medicina tradicional fisicalista então aqui ele vai te olhar por um lado mais de uma de um de uma terapia holística que olha o homem como um todo energético então você vai trabalhar nos chacras da pessoa você vai trabalhar nos sete corpos energéticos da pessoa então você vai alterar as energias da pessoa para ter uma melhor fluidez na saúde, no amor corte de demandas, feitiços, macumbaria, magia negra, feitiçaria então aqui com o tratamento energético de radiestesia radiônica você limpa os campos, limpa a aura da pessoa para assim dar caminho para uma fluidez na prosperidade, no amor, no ganho financeiro, numa proteção espiritual então pode-se fazer uso desse tratamento energético aqui que é a mesa radiônica também então o tratamento é 150 reais a sessão quem tiver interesse pode entrar em contato comigo para poder tentar dar uma melhorada nesses blocos energéticos ligados a vários aspectos da sua vida você pode ter fluidez energética cada vez uma energia negativa está te bloqueando então você precisa saber fazer uma consulta ver o que está acontecendo para poder ver o melhor tratamento tem aqui alguns aspectos da mesa radiônica eu faço os gráficos o gráfico decágono pirâmide de energização pedras cristais, pêndulos, bússola para nortear gráfico, mesa radiônica então é só entrar em contato pelo whatsapp aqui 11997283823 pessoal não costumo atender ligações deixe a mensagem no whatsapp na mensagem, deixa lá adiciona meu número e entre em contato comigo entendeu eu também faço um trabalho de mapa astral faço uma análise do mapa astral é a foto do momento do seu nascimento como que o céu planetário estava mandando influvos energéticos para a sua alma que vai se materializar no corpo então é a foto do momento do céu do seu nascimento o dia, a hora o ano que você nasceu vai dar uma configuração planetária que esses planetas essas energias, esses signos o zodíaco vai mandar energia para você os planetas vão mandar energia para você e pelo mapa astral dá para descobrir seus talentos, seus dons, seus defeitos a melhorar onde você vai ter maior fluidez para trabalho sua parte financeira, sua parte amorosa então o mapa vai te dar um diagnóstico que seria um manual como um rádio um computador tem um manual de instrução o ser humano tem o seu manual de instrução é o seu mapa astral que vai te dar um guia para ele ter uma fluidez na sua vida para melhorar a vida a vida não vai ser fácil para ninguém nessa encarnação aqui em Malcute na Terra nessa 3D mas você pode facilitar a sua vida direcionando dons, talentos, poderes e energias para os locais certos exemplo você ter certeza qual é a sua verdadeira vontade sua missão de vida o mapa mostra quais são os seus melhores parceiros qual o signo que você vai ter melhor facilidade de ter relacionamentos amorosos parceria casas de finanças casas de pai e mãe casas de grupo onde você vai ter mais poder qual a sua profissão então o mapa ele mostra tudo isso e a análise da revolução solar do mapa mostra como vai ser a fluidez daquele ano quais vai ser as áreas mais importantes para você atacar para você focar no crescimento então eu faço também uma análise astrológica de um mapa astral e evolução solar também estou cobrando R$100 está bem em conta o tarot está R$50 o tratamento radiônico está R$150 e os meus cursos de R$30 a R$150 lá no canal os cursos eu posso mandar pelo WhatsApp ou pela plataforma online então tenha consciência de fazer algo para mudar a sua realidade porque ninguém vai fazer nada para você enquanto você não se mexer então eu tenho professores tutores como eu e outras pessoas que podem te orientar ele vai te orientar te passar um conhecimento e você tem que se mexer para você manipular suas energias então é melhor você ter a consciência que você pode manipular suas próprias energias do que você ficar levando o golpe de muitos magos aí de muitos golpistas tem magos sérios pessoas sérias que podem te ajudar e orientar mas tem muitos caras que vão querer só seu dinheiro então você vai levar golpe porque você não quer você não quer fazer um ritual de abertura financeira para você você não quer trabalhar suas energias você está pedindo para outra pessoa fazer um ritual para você o cara vai pegar seu dinheiro vai te bloquear no whatsapp você vai ficar chorando perdeu mil reais choradeira por quê? porque você não toma uma atitude de pelo menos fazer um curso entender como é que a magia funciona porque se você acender uma vela ali com uma cor acender uma erva um incenso você já vai estar abrindo uma fluidez energética para sua vida então o pior erro que vocês cometem é deixar sua espiritualidade na mão de terceiros então vocês vão levar golpe à torta direita entendeu? quando um trouxa um trouxa um otário e um esperto se encontram dá negócio desculpa ser sincero mas essa é a verdadeira realidade entendeu? então estude o melhor caminho que eu dou para vocês é estude estudem estudem pratique magia pratique você mesmo seus próprios tubais para mudar sua própria energia entendeu? para você depois não ficar chorando que levou golpe que foi enganado entendeu? isso que eu aconselho a vocês claro vai ter ótimos profissionais aí procure referência dos magos procure referência de outras pessoas que já pegaram o serviço desses magos cruzem informações vai procurar a origem da pessoa entendeu? tudo isso você tem a ser averiguado porque senão você vai levar golpe mesmo ok? até quando você vai se negar a ser senhor e senhora da sua própria realidade então mais fácil você ter um conhecimento de de hudu de uma magia afro de você trabalhar com orixás de você trabalhar com goessa goessa patchwork uma magia natural uma bruxaria natural uma wicca tudo ali cristais pedras incensos tudo isso aí você vai começar a dar fluidez para suas energias você vai ancorar essas energias e assim você vai atrair padrões de energias mais elevados que vai ter abertura de fluidez na sua vida entendeu? você tem que trabalhar sua própria energia você é um espírito que está dentro de um corpo material que você tem que trabalhar a sua essência espiritual entendeu? você tem 50% de realidade física e 50% de realidade espiritual tem que essa balança tem que estar em equilíbrio entendeu? e nós temos esse poder todo mundo é médium em potencial em alto e menor grau mas somos seres espirituais detentores do domínio dessa ciência maravilhosa que é a magia que é a manipulação das energias então quem tiver interesse nos meus trabalhos nos meus serviços prestação de serviços estão aí é tarô né mesa radiônica mapa astral cursos entendeu? cursos trabalho com mesa radiônica gráficos radiônicos cursos online ou mandado pelo whatsapp tanto faz e tarô leitura de tarô e cursos apostila tá ok pessoal? um abraço tudo de bom e me me dê esse prazer de ser o seu tutor seu orientador que eu possa passar esse conhecimento pra vocês aí um pouco do meu conhecimento pra vocês do mesmo jeito que eu melhoro a minha vida eu quero melhorar a vida de vocês e a gente troca essa energia energética né por um valor módico não é tão caro os meus cursos não é tão caro meus materiais não são tão caro e a gente uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto e a gente vai melhorando a nossa vida ok pessoal? um abraço tudo de bom pra vocês aí do Mago Frater Paulo e aí